E mesmo cada um no seu quadrado, cada um no seu T0, já há preferências entre os nossos concorrentes aqui do Bebê Zoom. O concorrente Pedro Alves, que tem dado muito o que falar, decidiu recusar um jantar com Jéssica e preferiu jantar com Soraya. Vamos lá descobrir porquê, que agora até eu quero saber. Este é o Big Brother. Hoje vai poder jantar acompanhado. Com qual destas concorrentes quer jantar? Meu nome é Jéssica Nogueira. Acaba muito no trabalho. Quando eu quero alguma coisa, normalmente consigo sempre tê-la. Sempre consegui chegar aos meus objetivos. Caracterialmente acho que sou muito forte. Sou muito divertida, faço divertir todos. Normalmente sou amiga com todos, mas com as raparigas de vez em quando. Eu gostava de ter um amor que durasse para sempre. Sou um bocadinho romântica. Meu nome é Soraya Moreira. Tenho 27 anos. O que eu tenho visto com os homens, ultimamente, é que eles querem avançar muito rápido. Não há aquela parte de querer conquistar e levar flores. E, não sei, faço-me uma serenata, uma coisa diferente, assim, cativante. Eu tenho esse pensamento. Se eu me preciso fazer algo, eu vou fazê-lo. Não tenho medo do que as pessoas vão pensar, porque a vida é só dois dias. Estou um bocadinho indeciso. Mas, pá, sinceramente, já falei com a Jéssica. Falando com a Soraya, era mais uma pessoa que ficava a conhecer. A Jéssica também é divertido e eu gostava de dar outra oportunidade. Mas, não sei, agradou-me também o facto da Soraya dizer que numa relação de ir devagar. Eu também sou um bocado assim. Tipo, não gosto de... Tudo é atramolhão. Eu acho que passa logo para a segunda opção. Se a pessoa... Acho que vou dar oportunidade à Soraya aqui. E se encontrar...